A polícia civil prendeu um homem suspeito de matar outro na frente do filho dele, por ciúmes da ex-mulher. A história parece confusa, é que ela diz assim, meu tio do meu avô, da minha avó, da minha mãe. Não, mas o Lucílio vai contar direitinho, Lucílio. É complexa a história, hein, cara? Na frente do filho, esse filho era menor de idade, gente? Doze anos apenas tinha criança que presenciou tudo, esse assassinato, o pai sendo morto na porta de casa. A dinâmica da imagem é bem clara aí, a vítima chega nesse carro branco aí, é o Fabrício Nery Carvalho. Ele chega com o filho para o veículo, o filho vai descer para pegar um cartão. Eles iam fazer compras ali na região, ali no Pontal Sul, em Aparecida de Goiânia. Esse crime aconteceu no dia 22 de outubro, mês passado. E quando a criança entra, o assassino surge armado com uma arma 9mm, vai para cima da vítima, que a princípio não tinha visto, porque ele passa na frente do veículo, tem aquele lado ali que você não tem a imagem. Mas quando ele viu, tentou ainda sair do carro, mas era tarde demais. Foi alvejado e a criança, quando voltou com o cartão na mão, viu tudo. Viu o pai sendo brutalmente assassinado. Por que esse indivíduo fez isso? Você já começou a adiantar aí? E agora, vamos ouvir então o Rodrigo Bicalho, ele que é o delegado lá de Aparecida de Goiânia, da Delegacia de Homicídios, e conta detalhes desta investigação. O assassino já está preso, vai responder por homicídio qualificado, já está no sistema penitenciário. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o autor, escondido em uma casa em construção, aguardou a chegada da vítima na residência e a surpreendeu, no momento em que ela estacionava o carro, a surpreendeu com disparos de uma pistola calibre 9mm. O filho menor de idade da vítima, que estava acompanhado do pai, presenciou o crime, inclusive prestou depoimento sobre como tudo ocorreu. As investigações demonstraram também que o autor agiu por ciúmes da ex-mulher, já que ela tinha uma amizade com a vítima, que era o Fabrício. Bom, corrigindo aí, o Rogério Bicalho, delegado responsável pelas investigações, e, infelizmente, esse fato, simplesmente o suspeito, esse homem não aceitava que a ex-companheira dele tivesse uma amizade com qualquer tipo de pessoa, com qualquer homem. Que história é essa? Esse foi o estupim para que ele fizesse essa atrocidade, cometesse esse assassinato. Eu volto ao estúdio. Obrigada, meu amor.